Não sabe? Pois, talvez estivesse atento à aula, sabia? Ninas aí atrás, querem partilhar alguma coisa com a turma? Ah não? Pronto, é que tem tanta piada que nós também nos queríamos rir todos. Bem, se ninguém se voluntaria, vou ter de ser eu a escolher, não é? Pedro, telemóveis no silêncio. Matilde, vai apanhar um bocadinho de ar. Vai, vai, porque eu acho que tu estás a precisar de refrescar as ideias, sabes? Andorra, bem, quem é que leu o texto que eu mandei ler em casa? Telemóveis no silêncio. Quantas vezes eu tenho que repetir isto, pá? O teste é sem qualquer tipo de consulta, se é que me faço entender. Bem, quem é que me relembra quais é que eram os trabalhos de casa? Bem, se não estão interessados em ouvir, considerem a matéria dada. E é bom que eu estudei em casa, sabem porquê? Porque tens de surpresa! Oi giros e giras deste país! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Pois é, isto antes foi só uma brincadeirazinha, para não virem com comentários do género Mas tu agora és professora? Apá, miúda! Mas algum dia tu foste professora e estaste para isso? Não, eu não sou professora. Só quero que os meus subscritores sejam assim um bocadinho mais inteligentes no que toca à gramática portuguesa. Mais sábios. Ah, espetacular! Este canal também dá para aprender alguma coisa! Ah, e antes de começarem a ver o vídeo, era giro, porem like e subscreverem o canal. Se gostam de fazer isso antes do vídeo, mas que entendem também podem só fazer no final, porque eu também vou dizer no final outra vez. Portanto, é como vocês quiserem. Vamos ao vídeo! O primeiro erro é muito comum ser cometido e faz muita comissão quando usar obrigada e quando usar obrigado. É muito fácil, malta! As raparigas dizem obrigada. Os rapazes dizem obrigado. Hã? É fácil! O segundo erro também vejo muita gente a cometer. Fizestes os trabalhos de casa? Fizestes? Fizestes? Não existe, malta! Nunca existiu na língua portuguesa. Só existe fizeste. Fizeste os trabalhos de casa? Fizeste o jantar? Fizeste o que eu te mandei? Fizestes? Tirem do vocabulário! Não existe. Outro também muito engraçado que o pessoal dá mais a escrever é o agente e o agente. Agente, tudo junto, é o do 007. Agente, somos nós. Eu pessoalmente não acho muito bonito dizer agente. Agente, vamos todos! Não está errado. Existe realmente. Agora fica ao vosso critério se vocês querem usar ou não. Já sabem, tudo junto é agente 007. Separado é agente nós. Outro, um bocadinho mais complexo, que é o acerca de e cerca de. O acerca de é estamos a falar acerca de algo neste momento. E o cerca de utiliza-se quando estamos a falar de tempo. Eu vou demorar cerca de 10 minutos a chegar. Não baralhem os dois. Eu vou estar ao pé de vocês... Não, este não dá. Malta, eu não sei a gramática de core. Isto são só alguns que as pessoas dão muitas vezes, alguns erros que as pessoas dão muitas vezes. E que... Estou a tentar que as minhas seguidores não façam isto. Porque eu gosto muito de vocês. E eu só quero o vosso bem. Hum, creepy. Esta também é muito gira. Nós dizemos bué e nem reparamos. Sim, porque bué existe no dicionário. É o Hades e o Hades de. Hades não existe. Hades, Kavir. Eu ouço muito isto. E vocês também. Hades, Kavir, quando precisares que eu vou-te dizer aí. Hades era o deus grego. Hades de. Ou seja, Hades de Kavir. Hades de me dizer o que é que eu te disse naquele dia. Não existe Hades. Houve-se imenso. Imenso. E não existe. Estas eu aprendi na faculdade. Não é muito comum. Quer dizer, é muito comum. Nós dizemos-las muitas vezes. Mas não é muito comum se falar sobre isto. E foi um professor que eu tive de escrita. Que eu acho que foi a cadeira mais útil que eu tive naquela faculdade. A língua portuguesa é o que nós usamos todos os dias para comunicar. E ele ensinou-nos coisas que nós nunca tínhamos pensado nisso. E na verdade dizíamos mal. Eu dizia mal. Gostar de algo. Gostamos de algodão doce. Nós gostamos de ir à praia. Nós gostamos de ir nadar. O Zé só faz o que gosta. Está errado. O Zé só faz aquilo de que gosta. Nós dependemos de algo. A regência do verbo depender é de algo. Eu dependo de água. Eu dependo dos meus pais. Depender de algo. Esta é muito gira. E eu esta admito que só aprendi mesmo na faculdade. Nós muitas vezes vimos as jornalistas a dizer assim. A polícia judiciária acabou de evacuar as pessoas que estavam no local. Isto está errado. Nós evacuamos locais. Não evacuamos pessoas. O que estava correto elas dizerem era. A polícia judiciária acabou de evacuar o local para obter mais provas. Esta também as jornalistas erram imenso. Que é trata-se de, tratam-se de. Por exemplo, elas estão a fazer a reportagem. Tratam-se de duas pessoas que foram mortas à queima-roupa com um tiro de uma pistola. Eu sou tão boa jornalista. Tão boa, tão boa, tão boa. Não é tratam-se de. É trata-se de. Esta eu não sabia. Eu também não sabia. Esta também é gira. Integrar algo é estar desde o início a integrar a coisa. Integrar-se em algo é entrar a meio. O erro mais cometido e que me faz comichão e me deixa nervosa. Ir ao encontro de algo é uma coisa. Ir de encontro a algo é outra. Ir ao encontro de algo é bom. A minha conversa vai ao encontro da tua. Ou seja, estamos a pensar no mesmo. Ir de encontro a algo. A minha conversa vai de encontro à tua. Quer dizer que não estamos a pensar no mesmo. As conversas chocam. Há tanta gente a cometer estes erros. E tipo, não interessa quanto tempo se daram. Que grau académico tem. Eu vejo médicos a dar estes erros. Ah, pois. A minha conversa realmente vai de encontro à tua. Oh, que... Então se vai de encontro à tua, não concordam? Juro, esta dá-me mesmo comichão. Como é que é possível se a língua portuguesa é a nossa língua? E eu mais uma vez volto a dizer, eu não sou perfeita. Eu dou imensos erros. Mas há uns que são básicos. E se calhar se nos explicassem melhor na escola. Ou se batessem mais nesta tecla. Em vez de às vezes coisas estúpidas. Que estamos a dar. Approximadamente 10 horas depois. Pai, era importante. É a nossa língua. No momento do desabafo. Ministério da Educação. Algum dia irás ver este vídeo. Eu não sei. Mas eu disse o que tinha a dizer. Hum? Nós às vezes dizemos. Quando estamos a falar da carreira. Eu ambiciono a ser atriz. Tu não ambicionas a ser atriz. Tu ambicionas ser atriz. Tirou-a daí. Ambicionamos algo. Não ambicionamos a algo. Esta também é gira. E também só aprendi na faculdade. Que foi o fugir de algo e fugir a algo. Fugir de algo é porque alguém me está a perseguir. Eu estou a fugir da cardolina. Fugir a algo é evitar. Eu vou fugir àquela conversa. Esta é muito confundida na língua portuguesa e na língua brasileira. Ou seja, nós confundimos o português com o brasileiro. Chamar algo a alguém é maneira portuguesa. Mas chamar alguém de algo é brasileiro. Não tenho nenhum exemplo. Mas pronto. Esta é bem complicada. E eu não tenho exemplos. Mas desculpem. Vai ficar aqui na mesma. Mais uma de jornalista. Derivado a alguns problemas tivemos de evacuar o local. O evacuar no local está certo. Mas é derivado de. Devido a. Percebem? Ah, esta também é muito gira. E eu cometi este erro. Que é beige e beige. Ou seja, eu dizia beige mas eu escrevia beige. Não existe. Beige é francês. Diz-se beige e escreve-se beige. A cor. Eu acho que esta é básica. Esta aprendemos quase todos na primária. Mas eu vou dizer a mesma. Conselho. E conselho. Pronunciam-se exatamente da mesma maneira. Mas são coisas diferentes. A com S. É conselho de aconselhar. Conselho. Com C. É o conselho de lourdes. O conselho de sintra. O conselho de... Não me lembro demais. Conselho. Com certeza. Não se escreve tudo junto. Ah? É com certeza ou sem certeza. Com certeza. Tudo junto não existe. Eu apanho este em muitos mails. Muitos mails. Dispensa e dispensa. Dispensa é o que nós temos aqui em casa. É uma dispensa onde eu ponho a comida. E os enlatados. E os atuns. E os grãos. E os feijão frados. E dispensa. É dispensar. Eu dispenso os teus feijões. Eu dispenso o teu caderno. Eu dispenso a tua ajuda. Eu disse só dispensa para vocês perceberem. Mas na verdade disse-se exatamente da mesma maneira. Eu dispenso a tua ajuda. Mas escreve-se dispenso. Esta... Os jornalistas também prometem muito. Que tiraram já as impressões digitais do local. Não. Colheram as impressões digitais. E pronto, malta. Não tenho assim mais nada. E mesmo assim acho que este vídeo já foi super complexo. Mas eu prometi a mim mesma que eu ia fazer. Para depois quando tiver filhos. Mostrar. Olha. A mãe. Quando era youtuber. Fez um vídeo. A falar da língua portuguesa. Ih. Ganda otória. Ganda nerd. Pronto, malta. Eu vou ser chata. Mais uma vez. Mas já que este vídeo foi sobre língua portuguesa. Eu acho que tenho de falar do meu livro. Que continua à venda. Que não tem erros. Não é caro. Comprei uma prenda antecipada de Natal. Quem nunca comprou uma prenda em Outubro? De Natal. Eu conheço pessoas que põem ar de Natal em Outubro. Não sei. Digam-me se é normal ou não. Ou se fui só que achei mega estranho. Eu ponho dia 1 de Dezembro. Digam-me vocês quando é que põe ar de Natal? Entretanto, estamos a falar do Natal em Outubro. Quando eu queria ir a falar do meu livro. É o meu bebê da língua portuguesa. Comprei. 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 Por favor. E pronto, malta. Se gostaram deste vídeo, ponham like. Se não gostaram, ponham dislike. E se sabem mais coisas sobre a língua portuguesa, escrevam nos comentários. Eu gosto boi de aprender estas cenas. Eu estou sempre à procura de coisas novas porque realmente acho que é super interessante. Ah, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam-se, se achamor, para apoiar uma causa maior. É a minha causa. Beijinhos, malta. E até ao próximo domingo. Tchau. Tchau. Tchau.